Como é que é a malta do aço? Vamos já para mais um top 5. Ora, e o top 5 que venceu foi o do Fabessa, acho que é assim que se escreve o nick dele, e ele pergunta 5 carros que me deram mais emoção, mais tesão, mais esqueço de conduzir. Atenção, não foi o tópico vencedor, porque os dois, antes acho que foram dois, foram tópicos repetidos ou muito parecidos ao que eu já tinha abordado e pá, ia fazer praticamente ali a mesma coisa, era a mesma chance. Então, eu decidi abordar este, acho que foi o terceiro mais votado, que não era repetido. E ele pergunta os 5 carros que me deram mais pica, mais tesão, mais esqueço de conduzir. Ora, eu vou tentar aqui abordar tópicos, tipos diferentes de emoção que os carros me causaram. Ora, para começar, e não que seja o primeiro, eu vou indicar o Integra Type R, o modelo DC2. Malta, aquilo é um espetáculo. A gente entra no carro, começa a conduzir e sente logo que é um carro feito para a pista, feito para aquilo, a caixa é rija, a direção é bué, direcionável, a gente vira o carro, vira logo, pá, a suspensão é mesmo muita direta, pá, acho o carro um espetáculo a conduzir. Os bancos, aquela envolvência com os bancos, o burulho de VTEC, pá, a rotação a monte, acho um carro super envolvente, pá, e que dá mesmo pico a conduzir. Outro, e aqui é outro tipo de emoção, eu adorei conduzir o Tesla. Pá, para um petrolhead, poderá ser parvo de dizer isto, mas eu quando andei aqueles dias com o Model S, o sair de casa, não ouvir barulho de motor, ir a caminho do trabalho às 6 da manhã, sem ouvir nada, porque até o barulho dos outros carros já incomodava, estão a entender? É, pá, é muito fixe, pá, é um carro espetacular para a gente andar ali desafogados, tranquilos. Deu essa emoção e esse feeling de andar, é totalmente diferente do que um gajo está habituado. Então, pá, gostei à brava do carro. Para terceiro lugar, vou incluir aqui dois que são muito parecidos e ao mesmo tempo diferentes, que é os Tay-Pers, os FK2 e o FK8. O FK2 numa vertente mais agressiva, mais barulhenta, mais racing, e o FK8 mais suave, mais carro. Mas ambos curvam que se desunham. Aquilo é terrível a curvar. Os carros, aliás, até filmei nesta estrada que estou a andar agora, aquilo parece que leva ventosas. São dos carros de fábrica que eu conduzi, que mais aquela emoção dão mesmo de carro. É, pá, isto curva, isto curva nas horas. Disto de origem, ok? Estou a falar de origem. Para quarto, posso falar aqui de um carro que já filmei, o Mini Cooper Works. Aquela versão ainda compressor. Malta, aquilo é um misto de carro pequeno, com jarda, coladinho ao chão, tem um torque a sair de segunda a terceira, espetacular, e depois a curva, curva nas horas do diabo. Aquilo, o Mini é, pá, parece que estamos a andar num karting com uma sarda esconal. É mesmo daquelas sardas mesmo bacanas e, pá, é muito fixe, muito fixe. Depois, é um carro bastante equilibrado para andar no dia-a-dia. Compessor, anda ali na boa, tranquilo. Pá, é um carro que me transmitiu esta emoção de ser um carro muito aceitadino, muito fixe, mas com uma garra mesmo bacana para andar depois no barate. No barate, no barate. Por último, vou incluir aqui também dois que achei-os muito parecidos. O DS3 Racing e o 208 GTI. Dá aquela sensação que estamos a andar de cup, ok? Mas com muito mais força, com muito mais sarda já de origem. Achei o tipo, o carro a curvar, eu achei, não quer dizer que seja a opinião geral de toda a gente, quer dizer que eu achei o carro a curvar muito parecido ao cup, assim esguiu rápido, direto, mas depois tem aquele boost que a gente sente falta no cup, estando ele original. Tem aquela sarda bem bacaninha. Bem, malta, foi este top 5, já sabem, o top 5 com mais likes e com mais respostas neste vídeo vai ser o que eu vou abordar no próximo vídeo. Na descrição estão as minhas redes todas, tudo o que vocês precisam de saber. Um grande abraço e um grande cash!